Fala meus queridos, beleza demais, tranquilo? Sejam bem-vindos aqui ao WG2.0, quem tá falando com vocês é a Shinobu Oz E hoje eu vim trazer um conteúdo mais daorinha pra você que gosta de jogo de survival Ação e parceria com seu amigo, hein? Esqueça não Galera, hoje eu vim trazer um jogo que é muito viciante Lançado aí nos meados aí de 2021 pra 2022 Mas o Alpha foi lá do 2017, 2018, eu acho que esse time tava em construção Eu acho, hein? Não vou falar que é certo não O jogo que eu vim trazer pra vocês é Raft, tá? O famoso jangada, galera Onde você tem que fazer aquela jangada marítima mais maravilhosa do mundo Onde você tem que montar realmente a base interiça Com troncos e objetos que você vai recolhendo do mar E olha, Mark, tem lixo pra caramba disso aí, hein? Ai, meu Deus do céu, o ser humano não aprende, não Tentar ao máximo sobreviver aí, filtrando água pra você se manter Aproveitando a água da chuva Aproveitando os peixes que você come nessa jangada aí Até achar as ilhas, né? E começar a explorar outros objetos aí também Como frutas e entre outros Muita coisa vem do mar, sabe, gente? Criando uma oportunidade muito grande de você criar máquinas aí Pra fazer o seu próprio serviço em cima da sua jangada Então você vai aprendendo com o tempo, né? Construindo cercas, construindo ferramentas como lança, gancho pra pegar os itens Facas pra espantar tubarões que podem destruir a sua jangada E falar em tubarão, esse tubarão aí fica de olho, hein? Ele é espertinho Uma hora vem, quebra sua tabazinha ali e fica de olho Não pode deixar, hein, gente? Dá mole, não A diversão inteiríssima do jogo, galera É construir e ocupar o maior tempo que você vai passar nesse jogo, galera É construindo e beneficiando a sua jangada, tá? Não tem tempo de separar, às vezes, na ilha assim, ó Travar, colocar uma poita ali Enquanto você vai pegando vários objetos, né? E também suprimentos aí debaixo do mar Com uma areia, sal Pra você usar alguns lixos da água, né? E criar equipamentos muito fortes pra você dominar aí A sua sobrevivência em geral, né? Agora com a ilha, galera, que é a última versão que eu tô trazendo pra vocês Que se chama Capítulo Final É o capítulo que entra alguns animais também na ilha E mais recursos aí daorinha pra você gostar Então, assim, pra você que já jogou esse jogo há mil anos atrás, como eu E quer jogar a versão nova, ver o que mudou Cara, vale muito a pena, você vai gostar Tá muito maneiro E o legal desse jogo É que você pode jogar com o seu parceiro Entre quatro personagenzinhos aí online Fritar o Master Não vai dar mole, hein, gente? Jogo de survival é coisa maravilhosa Galera, você pode conferir esse conteúdo aqui no blog do canal Todo completinho, show de bola, tá? Não se esqueça, tem as nossas redes sociais aí Facebook, Discord A gente tá todo dia lá fritando o Master aí Tem muita gente que tá jogando ele atualmente Então aproveita e entra nessa onda também Eu já estou de saída Porque eu não vou deixar o tubarão destruir meu negócio nem por reza Vou falar rapidinho, senão eu vou perder madeira Tamo junto Deixa o seu like Se inscreva Se compartilha Pra aquela galera que gosta E eu já vou nessa Muito obrigado por tudo E chinob desliga, galerinha Tamo junto, brigadão Valeu e fui! Ó o tubarão aí, você pega a espada Corre, corre, corre Puxarão aí, você pega a espada